A nossa dica de hoje é fazer um coelho com toalhas, um coelho que vai servir para decoração da casa ou para dar de presente. Então, o material necessário, uma fita, olhos ou botão ou também miçangas, lã ou linha para fazer os bigodes, borrachinha ou cordão para amarrar. Então, o modo de fazer. Eu pego a toalha, que pode ser de rosto ou uma toalha menor de mão. Quando ela for maior, eu dobro ela um pouco e enrolo ela na diagonal. Eu posso fazer do tamanho que ela quiser. Venho até o meio e venho do outro lado também enrolar. Agora, eu dobro ao meio e cuido para que as orelhinhas fiquem o mesmo tamanho. E dobro para trás, ajeito aqui para que fiquem as bochechinhas iguais e amar com a borrachinha, que pode ser feito também com o cordão. Então, aqui eu venho, coloco o lacinho de fita, que eu posso amarrar aqui. E com uma cola, que pode ser cola quente ou outra cola artesanal que você tenha em casa, você cola, então, os olhinhos e o focinho. E aí, está pronto o nosso coelhinho, que pode ser colocado um ovo. Está pronto o nosso coelho, que eu posso, então, colocar um ovo e ser um enfeite para a nossa mesa ou mesmo um presente. Tchau. 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 Obrigado.